Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal Contab no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Para isso, é só estar dando um clique aqui neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil e é gratuito. Com apenas um clique, você vai ter direito acesso a questões comentadas, reportagens, muita coisa interessante sobre a contabilidade e as finanças. No caso de hoje, a gente vai estar resolvendo juntos mais uma questão do exame de suficiência. A questão número 29, que é na primeira prova de 2013 para a Bacharel. Ela fala sobre a NBC-TG30, receitas. Então, vamos lá. De acordo com a NBC-TG30, receitas, o reconhecimento da receita proveniente da venda de bens deve ser efetuado quando forem satisfeitas algumas condições. Analise as condições de reconhecimento de receitas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. 1. A entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens. 2. O valor da receita possa ser confiavelmente mensurado. 3. A entidade mantém o envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos em grau associado à propriedade, mesmo sem o efetivo controle de tais bens. E na última aqui ele diz, as despesas incorridas ou a serem incorridas referentes à transação possam ser confiavelmente mensuradas. Mensuradas, para quem não sabe, medidas. Aí, continuando, são condições para o reconhecimento da receita, da venda de bens, apenas os itens. Aí, como sempre, eu te dou a 4 alternativas, vai dar letra A, letra D. Temos que estar encontrando, dentre essas 4 aqui, qual que é a verdadeira, qual que é a falsa, e estar encontrando a sequência correta. Então, para resolver aqui de uma maneira mais tranquila, eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou abrir aqui o nosso navegador. Do lado esquerdo, eu coloquei a mesma questão da prova, a questão 29. E do lado direito, eu coloquei aqui a NBCTG30. Como que você faz para encontrar essa NBCTG30? Você vai estar entrando aí no site do cpc.org.br, clicando em pronunciamentos, vai procurar o CPC30 e já vai abrir um arquivo PDF semelhante a esse meu aqui. Aí, tem muita coisa interessante, ele fala aqui sobre várias coisas referentes à receita, CPC30, fala sobre as definições, a mensuração da receita, identicação da transação. E o mais importante para estar resolvendo essa questão, fala sobre a venda de bens, no item 14. Então, a gente vai estar descendo ali até o item 14 e estar resolvendo essa questão juntos. Você vai estar reparando aí que eles praticamente copiaram e colaram. Copiaram e colaram. Aí, a gente teria que estar encontrando o que é verdadeiro e o que é falso. Na alternativa 1, ele diz, a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais significativos referente à venda dos bens. Você vai estar reparando que é igualzinho aqui no item A. Então, praticamente, ele copiou e colou na questão verdadeira. Alternativa 1, verdadeira. Na 2, ele diz, o valor da receita possa ser confiavelmente mensurado. É o que diz aqui na letra C, o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade. Então, bem semelhante aqui também. A 2 aí é verdadeira. Na 3, ele diz, a entidade mantenha envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos em grau associado à propriedade, mesmo sem o efetivo controle de tais bens. Essa aqui, ela está errada porque ela está faltando um não. Você vai ver que na letra B, ele diz a mesma coisa, só que ele tem um não aqui. A entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos em grau normalmente associado à propriedade, tão pouco efetivo ao controle sobre tais bens. Então, a alternativa 3, ela é falsa, pois falta esse não aqui. Ele afirma e no CPC ele nega. E na última, a quarta, ela é verdadeira. As despesas incorridas ou serem incorridas referentes à transação possam ser confiavelmente mensuradas. É justamente o que diz aqui na letra I. Diz aqui igualzinho. Sendo assim, a alternativa 1, 2 e 4 é verdadeira. Portanto, gabarito letra B de bola. A única que está errada é que seria a alternativa 3. Está errada, está faltando um não. Seria isso. Então, basicamente, você tem que estar lendo o CPC 30 e estar reconhecendo aí o que é verdadeiro e o que é falso. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês mandem um e-mail para o contabilidadetv.com ou está tendo aí o maior prazer em respondê-las. Também eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil e é gratuito. Com apenas um clique, você vai estar tendo questões comentadas, resolvidas. Muita coisa interessante é sobre a contabilidade. Muito obrigado a quem assiste o canal. E até o próximo vídeo. Sucesso na carreira de contador. Valeu!